Quatro crianças são mortas em ataque a creche em Blumenau. Homem foi preso. Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje vamos contar uma história triste, peço que você se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Criminoso invadiu a escola com uma machadinha, matou crianças e depois se entregou à polícia. Quatro crianças ficaram mortas e outras quatro feridas. Uma creche foi alvo de um ataque na manhã desta quarta-feira às 5, em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Quatro crianças foram mortas e quatro ficaram feridas. O ataque aconteceu no início da manhã na creche Cantinho Bom Pastor, que fica na Rua dos Caçadores, no bairro Velha. A unidade de ensino é particular. Na ação, quatro crianças foram mortas, entre elas três meninos e uma menina com idades de 5 a 7 anos. Relembre, Brasil teve mais de dez ataques a creches e escolas desde 2011. Segundo a polícia, um homem de 25 anos pulou o muro da creche e iniciou o ataque contra as crianças com uma machadinha. As vítimas foram atingidas na região da cabeça. Após a ação, ele se entregou no batalhão da PM. Ainda está sendo apurado se há mais envolvidos no ataque. A Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, que tem expertise na extração de dados de telefone e computadores. A gente quer identificar se tem mais algum participante, se mais alguém participou, como ele tramou esse plano, onde ele obteve informações, disse o delegado-geral. Após saber dos ataques, os pais das crianças foram ao local, e segundo os bombeiros, o clima era de desespero. Inicialmente, apenas os agentes de segurança entraram no local para o resgate das vítimas, e os sobreviventes foram sendo liberados pouco a pouco. Na frente da escola, pais se aglomeravam em busca de notícias. Até às 10 horas, todas as crianças já tinham sido retiradas da creche e estavam com suas famílias. Em nota, o Hospital Santo Antônio disse que recebeu quatro crianças feridas, sendo dois meninos e duas meninas. Os quatro estão em observação, passando por suturas devido aos ferimentos. Já os bombeiros dizem que há apenas três feridos. O ataque ocorre menos de dez dias após uma escola em São Paulo ser alvo de um aluno adolescente que matou uma professora com golpes de faca e deixou outras três feridas, além de um estudante. Desde 2011, mais de dez escolas foram atacadas por criminosos no Brasil. Nós do canal Red for the News oferecemos as nossas condolências aos familiares e amigos das vítimas. Estamos de olho nas notícias. Até a próxima.